Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o processador Ryzen 1700 Pro da AMD, um processador dragão chinês que você pode encontrar no AliExpress por cerca de 550 reais. Eu comprei um processador desse para testar para vocês, fiz alguns testes em aplicativos e jogos. Vou falar um pouco para vocês da minha experiência com esse processador. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, GVG Mall, Terabate Shop, o Echo One Football, segue lá na Twitch, vira Prime para participar do sorteio da RX 5700, segue as regras lá no Instagram e se você quiser comprar também um Ryzen Dragão chinês, o link vai estar aí na descrição. Vamos lá para o vídeo. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, já faz um certo tempo que o mercado chinês vem inundando o Brasil aqui com seus processadores Chinese Democracy ou os dragões chinês. Os processadores chineses como o Xeon fazem muito sucesso aqui no mercado por conta do seu baixo custo. Processadores que foram usados lá durante anos em servidores e agora estão sendo vendidos lá, descartados em servidores e sendo vendidos aqui para mercados emergentes como o Brasil. No caso do Ryzen é um pouco diferente porque esses processadores não foram tão usados, são processadores relativamente novos. O Ryzen 1700 Pro, ele saiu no final de 2017. Foi uma versão revisada com algumas features a mais de criptografia que vieram depois do Ryzen 1700 comum. Então ele também não tem problema de segfault. Segfault era um problema que atormentava muita gente que usava os processadores Ryzen para poder trabalhar com programação, compilação no Linux. Então esses processadores são livres desse problema. Um processador com 8 núcleos, 16 threads, com clock de 3200 MHz e liberado para overclock. Então aqui nos meus testes eu testei ele com 3700 e também com 3800 MHz e a memória eu deixei em 2666, a memória padrão. Então eu fiz uma comparação em aplicativos com o Ryzen 2700, o desempenho é praticamente o mesmo. Os processadores têm basicamente o mesmo desempenho. Talvez o Ryzen 2700 tenha um desempenho ligeiramente superior em jogos por conta da latência de memória dele que é bem mais baixa em relação ao 1700 Pro. Ele se saiu relativamente bem em jogos, lembrando que o computador que eu usei, ele é um computador de testes, ele não foi formatado. Eu utilizei um computador com 16 GB, 2666 e também uma RX 5700 XT. Tive alguns problemas de drivers da AMD, fiz atualizações do Windows, removi os drivers e instalei de novo. Mas lembrando que não era um ambiente feito do zero. Então pode ser que você tenha um desempenho até melhor do que eu. O processador ele veio nessa caixinha aqui, caixinha de processador, todo embaladinho, dentro de um maço de malboro. Então você não vai ter problema com taxação, por exemplo. Em relação a temperatura, vocês vão poder ver aí nos vídeos que eu vou mostrar e eu vou comentar o vídeo dos jogos para vocês. Mas quando eu fiz um overclock para 3.800 MHz e joguei o Cinebench para poder testar o desempenho, o processador chegou a bater lá os 90 graus. Então, já que ele não vai vir com cooler, eu recomendo que você compre um cooler. Pode comprar aí na terabate. Minimamente decente, mas você consegue alcançar frequências como 3.7, 3.8. O Ryzen 1700 que eu tinha aqui na época, que eu usei por muito tempo. Acabei trocando pelo 2700 que a terabate mandou para mim. Ele funcionava até 3.900, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. É lógico que eu usava um water cooler para isso. Mas se você só vai jogar, você vai ver que a temperatura do processador fica muito baixa, porque ele é muito pouco utilizado em jogos. Então, pessoal. Esse vídeo, ele não é uma indicação. Eu não estou falando de maneira alguma para você comprar o 1700 Pro, o 1700 Chinês, o Zion Chinês. Eu já não indico mais absolutamente nada para ninguém aqui no canal. Então, eu quero que você tire as suas próprias conclusões do que você acha que é melhor para você. Se você achar que é um processador desse... Ah, maneiro. Pô, posso comprar uma X470 aqui, uma placa que aceita. Você vai ter que ver na BIOS da sua placa se ela aceita esse processador Ryzen Pro. Dá uma olhada lá antes de fazer a compra e não fazer besteira. E você faz aí a sua análise e vê se é bom, se é uma boa compra para você. Lembrando que a gente tem outros modelos também, como o Ryzen 300, que talvez tenha um desempenho melhor do que ele em jogos. Tem o Ryzen 300, você pode encontrar aí promoções na Terabyte por R$699, que é um preço bem próximo do Ryzen Dragon Chinês, desse 1700 Pro. E se você tiver um problema, você tem certeza que você vai ter a garantia, vai ter toda a segurança ali de você comprar em uma loja no Brasil. Mas, é lógico que é interessante você ficar de olho. Então, vamos lá, dá uma olhada nos jogos. Foram vários jogos que eu testei para vocês, porém eu não testei o Call of Duty Warzone. Na verdade, eu testei, mas acabei perdendo o arquivo e eu vou trazer ele para vocês num vídeo separado. A gente vai fazer um vídeo aqui só de Call of Duty Warzone, que é um dos jogos mais jogados. E é lógico que a galera procura uma máquina barata que tenha um bom desempenho nesses jogos multiplayer competitivos. Então, vamos lá. Então, vamos lá pessoal. Todos os vídeos foram gravados com o processador Ryzen 1700 Pro, numa placa-mãe X470 Mini ITX, no PC Baltarzinho, com uma RX 5700 XT, da MSI, na resolução 1920x1080, com todas as configurações no máximo em todos os jogos. O clock do processador variou em alguns jogos para 3.700 e para 3.800, vocês vão poder acompanhar tudo no overlay do MSI AfterBand. Então, o primeiro jogo é o Mafia Definitive Edition. Jogo novo, nessa CG aí. Não é uma CG, né? É uma animação capturada em engine. Então, esse é o desempenho do jogo. E quando a gente vai lá para o mundo aberto, você vê que a gente consegue aí cerca de 60, 70 quadros, mas com alguns momentos você tem uma queda para 50. Lembrando que eu joguei com o V-Sync solto, né? O V-Sync desligado, para vocês terem uma ideia de quanto o processador consegue atingir. Podem ver que a placa de vídeo está sendo usada ali a 60 e pouco, 70%. Ou seja, existe um gargalo muito grande do processador com uma placa dessa, fazendo 70 graus, que é uma temperatura aceitável, mas você tem um desempenho perfeitamente jogável, né? Acima de 60 ali, se você travar no V5, 60 quadros, você vai conseguir jogar o Mafia perfeitamente. Um jogo lançado agora em 2020. Jogo novo. O próximo jogo é o Death Stranding, jogo lançado pela Sony no PC, e o desempenho também foi extremo, 1080p, com tudo no máximo, vocês conseguem alcançar cerca de 115, 120 quadros. Ainda assim, há um gargalo muito grande da placa de vídeo, rodando em 1080p, as configurações estão no máximo, e o processador mantém ali a temperatura de 70 graus, mas com picos. O AMD Ryzen sempre dá esses picos estranhos, né? Lembrando que ele está funcionando com o cooler box da AMD. O cooler box que eu tinha aqui, antes eu coloquei lá, então ele fica com essa temperatura, que é perfeitamente aceitável. Você pode comprar um Ryzen 1700 desse, botar num cooler muito simples, fazer um overclock para 3.7, 3.8 GHz, e não ter problema com temperatura para jogar. Vocês veem ali que muitas vezes ele alcança até 85% da placa de vídeo, ou seja, está muito bem utilizado, mesmo no processador de 2017. O próximo jogo é o Shadow of the Tomb Raider, rodando em 1080p, também com tudo no máximo, e vocês podem ver ali que a placa de vídeo está sendo 100% utilizada, e o jogo alcança ali cerca de 80 quadros, que é suficientemente satisfatório para você jogar um jogo de história como esse. Essa aqui é a parte mais pesada do jogo, eu não fiquei selecionando cenas na maioria dos jogos, mas aqui no Shadow of the Tomb Raider, como você tem a facilidade de fazer o Fast Travel, eu vim aqui para essa parte de Paitite, que é muito pesada, é a parte mais pesada do jogo, eu joguei esse jogo completo, zerei, e nessa parte aqui era onde eu tive algumas dificuldades, não dificuldades, mas onde eu percebi que o jogo era mais pesado, e vocês podem ver aí que o processador aguenta perfeitamente. Lembrando que você ainda pode comprar memórias mais rápidas, como 2933, 3200, que hoje está com preço bem mais acessível, e você vai ter uma melhora, vai ter um desempenho ainda melhor do que eu estou tendo aqui. Eu rodei com as memórias 2666, porque é isso que é o clock oficial, que a AMD garante nesse processador. E aqui a gente foi para o Star Wars Jedi Fallen Order, um jogo bem maneiro, acredito que poucas pessoas jogaram, e que a gente consegue ter um desempenho legal também, essa parte aqui não é a parte mais pesada do jogo, vocês podem ver que tem um gargalo monstro em cima da placa de vídeo, sendo usada 45% ali em 1080p, lógico que você pode usar isso para aumentar os gráficos, meter ali um 4K, alguma coisa assim, que eu acredito que ainda vai ficar na faixa dos 60fps, mas é aquela parada, né? Se o teu processador está aguentando 80 quadros em 1080p, ele vai aguentar basicamente a mesma coisa lá em 4K, o que está limitando aqui, no caso desse jogo de fazer 200fps, é realmente o processador. A placa de vídeo, ela está ali em 55 quadros, mas é um desempenho perfeitamente aceitável, né? Acima de 60, esse jogo tem alguns problemas de otimização também, em algumas partes, vocês vão ver quando eu descer aqui, essa travada, ela sempre acontece, não importa o computador que você jogue, eu vou dar uma descida ali, vocês vão ver que vai ter uma travada, não sei se eu deixei essa parte aqui no vídeo, eu vou improvisar, vamos ver, vamos ver que vai despencar os quadros aqui, vamos ver. Até que foi para 41 ali, está perfeitamente jogado, mas vocês conseguem ver ali que tem um gargalo gigante em cima da placa de vídeo. Próximo jogo foi o PUBG, que eu não acredito que as pessoas joguem ainda, né? Mas eu sei que a galera pede para testar nesses jogos, principalmente porque eles são muito ruins, muito mal otimizados. Nesse jogo aqui eu testei nas configurações máximas, que é o que você está vendo agora, e depois eu vou trocar para as configurações mínimas. Jogo na Unreal, né? Mal feito, festival de stuttering, vocês vão ver ali quando vai descer, mas chega uma hora que ele estabiliza e tal, e quando eu botei nas configurações mínimas, o FPS até subiu um pouco, porque vocês estão vendo ali que o processador não está limitando, né? A placa de vídeo está em 99%. O processador não foi o limitador aqui no PUBG. A temperatura em 67 graus. E o grande problema aqui, no caso, é que as pessoas quando jogam esses jogos pubs, pubs de Call of Duty, elas querem fazer 70, elas querem fazer 144, 200 quadros, porque elas acham que estão tendo realmente muita vantagem com essas altas taxas. E você vê ali que tem alguns stutterings. Aqui eu fiz a troca das configurações que estavam no Ultra, para o mínimo. E você pode ver ali que a taxa de quadro foi basicamente a mesma, né? Porém, não tivemos, pelo menos nessa parte aqui, né? Nessa parte externa aqui, depois que o jogo estabilizou, eu não tive mais tanto problema de stuttering, né? Naquele início ali, eu cheguei a ter bastante. Mas é isso aí. Esse é o desempenho que você vai ter rodando pubs no 1700 Pro. Esse aí é o Metro Exodus, também com todas as configurações no Ultra, em 1080p, num campo aberto. E é um jogo pesado também, né? A galera reclamou muito da otimização do jogo. Então, vocês podem ver ali que a placa de vídeo está usando 94%, ou seja, não foi um limitador aqui no Metro Exodus. É um jogo que eu não joguei até o final, né? Porque me incomodou muito o fato do personagem não falar. Mas eu ainda pretendo um dia dar uma chance para ele. Próximo jogo é o Control, também com todas as configurações no Max. Tirando as opções de Ray Tracing, que é algo que você não pode habilitar nas placas da AMD, ou da NEMI 80p. Vocês podem ver ali que o jogo está sendo levado perfeitamente bem, com cerca de 75 ou 85 quadros. E a placa de vídeo em 99%, ou seja, o processador não é um limitador. Vocês veem que em alguns jogos o processador limita e outros jogos não. E a gente não tem como saber se isso é falta de otimização, se os caras não trabalharam direito, né? Ou se realmente é um jogo que pesa muito no processador e o processador não consegue instruir a placa de vídeo. Como se trata de PC, eu fico sempre com a opção de que os caras não trabalharam direito. Outro jogo que eu fiz o teste foi o Quantum Break. É um jogo que eu pretendo jogar ainda até o final. É um jogo relativamente pesado até para os dias de hoje. Um jogo que era exclusivo do Xbox, a última grande produção, na minha opinião, da Microsoft. E rodou também muito bem, em 1080p, com todas as configurações no máximo. Você vê que rola até um certo gargalo da placa de vídeo, mas o jogo não cai abaixo ali de 70, 65, 63 ali, né? Você vê quando deu esses efeitos de física aí, o processador deu uma caída, mas nunca abaixo de 60. O próximo jogo é o novíssimo Horizon Zero Dawn para PC. Vocês podem ver ali que a placa de vídeo não está sendo limitada pelo processador. Ela está indo a 100%. O jogo está fazendo cerca de 70 quadros, mas infelizmente o Horizon Zero Dawn é um festival de stuttering no PC. A galera acompanhou as lives aí do canal, viu que eu tive vários problemas e chegou uma hora que eu simplesmente desisti de tentar deixar o jogo rodando liso, 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 liso. Ele roda liso, roda muito bem, perfeitamente jogável, mas de vez em quando em algumas áreas você tem uma certa quantidade de stuttering que acaba irritando. Lembrando também que você pode melhorar um pouco isso travando os quadros em 60. Você vai ter a sua placa de vídeo trabalhando mais tranquilo, o processador trabalhando mais tranquilo e sem esquentar e também sem estar tão suscetível a esses stutterings. Essa parte aí também é uma parte bem pesada do jogo já na DLC. Próximo jogo, Red Dead Redemption 2 e nele eu usei as configurações feitas por mim. Essa é a melhor configuração na minha opinião em relação à qualidade gráfica e desempenho. Eu não uso Hardware Unboxing, Digital Foundry, nada dessas porras. Eu faço as minhas próprias configurações e pra mim essa é a melhor configuração. Você pode copiar aí se você quiser. E você vê aqui que no acampamento próximo à cidade de Valentine, que é muito pesado à noite, o jogo está fazendo cerca de 67 quadros e a placa de vídeo está sendo levada em 98%. Essa é exatamente a mesma configuração que eu uso na minha RTX 2080 Super. A única diferença é que eu trago em 60 quadros e a placa de vídeo fica ali em cerca de 70%, 75%. E às vezes quando está aqui, dependendo da névoa e do clima, ela chega a bater lá os 90% de uso e tal. Perfeitamente jogável, é óbvio. Embora as pessoas reclamem muito do Red Dead Redemption, é um jogo que tem uma otimização muito boa na minha opinião. Ele é pesado, o que é diferente de ser mal feito. E a gente teve aqui o jogo que teve o pior desempenho de todos, né? O Assassin's Creed Odyssey, que é uma tranqueira, um jogo horroroso, na minha opinião. Um jogo que foi totalmente retirado ali do Assassin's Creed Odyssey. E os caras deram uma repaginada e decidiram vender um jogo que só não é uma DLC, né? Porque ele é gigantesco, mas as mecânicas são todas iguais. Então ele é gigantesco, cheio de missão boba, cheio de bizarrice, missão repetida. E muito pesado, absurdamente pesado. E outra coisa, ele não roda bem em placas AMD, né? Talvez eu pegue esse jogo aqui pra testar de novo uma placa da NVIDIA. Então a placa de vídeo tá fazendo 50%, ele 30% e o jogo fazendo 39 quadros. O que é bizarro. É lógico que você pode amenizar isso aumentando o clock do seu processador. Vocês veem aí que nesse jogo eu testei com 3.800, com todas as configurações no máximo. E ainda assim, não foi o suficiente. É um jogo que eu acho totalmente dispensável. E o próximo jogo é o Final Fantasy XV, que eu sinceramente nunca consegui sair desse deserto aqui. É um jogo que eu não curti muito, a galera fala que é bom e tal. Mas eu ainda não peguei ele pra jogar, pretendo. Mas ainda não peguei pra jogar. Vocês podem ver ali que, embora o jogo esteja fazendo entre 70 e 80 quadros, tem um certo gargalo na placa de vídeo. Às vezes ela vai a 99, às vezes ela cai ali pra 70%. Mas também é um jogo que, quando eu testo aqui na RTX 2080, no meu computador, eu tenho um festival de stuttering. Ele até que rodou bem aqui nessa parte. Eu também não sei se é a parte mais pesada do jogo, mas é uma parte que é relativamente pesada, né? Mais pesada do que ali onde o teu carro fica pra consertar. Vê que teve um stutteringzinho ali. Mas eu tô fazendo 80, 90, 70. Por isso que eu prefiro travar sempre os quadros em 60. Então, esse foi o nosso último jogo. E agora vocês podem ver aqui um teste que eu fiz, né? Bem simples, no CPU-Z, onde os dois processadores trabalhando no mesmo clock tem basicamente o mesmo desempenho. O CPU-Z do Ryzen 1700 Pro marca 427 pontos em single thread, em 3.7 GHz e 4.691 pontos em multi-thread, enquanto 2.700 com o mesmo clock e com a memória a 2.933 faz 420 pontos em single thread e 4.543 em multi-thread. É lógico que isso aqui varia, né? Você roda aqui e vai dar outra pontuação. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que é muito próximo o desempenho dos dois processadores. O que pode dar alguma diferença, no caso, é em jogos por conta da latência do Ryzen 2700, que é muito mais baixa. Aqui no Cinebench, você vê que o 2700 fez 3.735 pontos do Cinebench R20. E no caso do 1700 Pro, ele fez cerca de 3.664 pontos. E um outro teste que eu tenho aqui é o do AIDA 64. Vocês podem ver aqui que o Ryzen 1700 Pro, mesmo rodando com a memória em 2.933, ele tem uma latência ali de memória de até 88 nanosegundos, o que é muito grande. Eu tenho um teste mais antigo aqui do 2700, porém ele tá com a memória a 3.200. Só que isso não dá tanta diferença assim, não. E a latência dele é 67 nanosegundos. Ele varia ali entre 67 e 71, mas por mais que a memória esteja funcionando numa velocidade maior e numa latência menor também, se eu ver aqui, 14, 18, 18, 32, coisa que eu não consigo com as memórias que eu testei, o 1700 Pro é uma diferença relativamente grande, né? Isso pode te dar uma vantagenzinha nos jogos que utilizam muito o acesso à memória, a memória cache e tal, mas isso não faz do 1700 Pro um processador ruim. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do teste do Ryzen 1700 Pro. Na minha opinião, é um ótimo processador. Se você tem o 1700 lá que você comprou na época do lançamento, eu não vejo nenhum motivo para você trocar, a não ser que você queira atingir altas taxas em jogos como o próprio Call of Duty Warzone, pubs e tal, mais de 120 Hz, mas se você tem ali para jogar em 60 Hz, eu acho que está muito bom, é um processador que tem um desempenho muito bom para você fazer tarefas como máquina virtual, trabalhar com renderização, programação, entre outras coisas. E lembrando que esse vídeo, ele não é uma indicação, mas se você quiser comprar o Ryzen 1700 Pro, no mesmo lugar que eu comprei, o link vai estar aí embaixo do AliExpress, e se você utilizar o link, você vai estar ajudando o canal. Lembrando que a gente tem links aí também dos consoles de nova geração, todas as lojas, se você puder comprar utilizando o link para ajudar, eu agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, caso vocês queiram um vídeo só com o Call of Duty Warzone, coloca aí nos comentários, esse tipo de vídeo dá pouquíssima visualização aqui no canal, eu faço mesmo para trazer alguns esclarecimentos, algumas dúvidas que a galera tem e não tem a oportunidade de tirar, porque são conteúdos que você não encontra facilmente aqui no Brasil, e esse processador, ele provavelmente vai ser sorteado lá nas nossas lives na Twitch, eu ainda não sei o mês, então se inscreve lá na Twitch para você participar do sorteio, primeiramente da RX 5700, e daqui a um tempo a gente sortear o Ryzen 1700 Pro. Então pessoal, é isso aí, um grande abraço a todos, e até a próxima.